Música Aquele estranho uniforme de neoprene de surfistas conquistou o mundo da moda. E os estilistas, apaixonados pelo traje, fizeram versões que nós, seres comuns, podemos usá-los. Essa tendência que surgiu tímida, agora vem com força total na temporada mais fria. Vamos conferir essa trend. Música Essa produção tem aquela brincadeira da textura. Tem a saia de neoprene que vem estampada e bem romântica. Então nós coordenamos com esse tricô, que é mais pesado. E para deixar o look bem atual, apostamos no escarpão vermelho para dar um ponto de luz no look. Música Esse look tem uma proposta bem descolada. O short jeans, combinado com a blusa de neoprene e também com a overboot com o neoprene atrás. Que também seria bem mais fácil para a pessoa calçar, não precisa ter os detalhes com o zíper. Ela está super atual e despojada. Música A alfaiataria vem sendo renovada de temporada a temporada. E para o inverno de 2014, a pegada é esportiva, com os detalhes que relembram ao esporte. Esse look total é de neoprene, que é o tecido para deixar o look bem atual. Essa proposta de alfaiataria, ela é bem mais moderna. Ela vem com a mistura de texturas. O terninho de neoprene com uma blusa de cetim, coordenado com a saia lápis em couro. E um escarpão com o verniz para dar aquele toque final na produção. Música Aqui o neoprene vem combinado com o tecido tecnológico da mesma estampa do tecido. Coordenado com uma jaqueta de couro metalizada e um coturno para deixar a produção bem mais cool. Música Aqui o tecido vem em formato de moletom, outra forte tendência para o inverno de 2014. Coordenado com uma saia bem mais romântica e um escarpão com salto grosso, fica um look esporte chique perfeito. Música Esse é um tecido que vale a pena apostar. Além dele segurar a temperatura do corpo no frio, ele é uma ótima tendência e vem com tudo no inverno de 2014. Até a próxima! Beijocas! Música 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 Música